Olá, meus amores! Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje eu vou ensinar pra vocês aquele cropped que vocês acabaram de assistir aqui no videozinho. Eu vou estar confeccionando ele com a linha 100% polipropileno da Mila, que é da Barbante Soberano. Essa cor é a cor verde-limão. Esse fio contém o tex de 300, ele é da ordem 2, e cada novelo tem 500 metros. Eu vou utilizar a agulha 2,5 e fita métrica. Se você quiser colocar bojo, um par de bojos. Se você quiser estar forrando, indico o forro elanquinha, tá? Que é um forro mais em conta, pelo menos aqui na minha cidade. E fica muito bonito, porque ele tem um pouquinho de elastano, e eu vejo muitas pessoas usarem ele também e gostar muito. Antes de começar a nossa aula, eu quero convidar vocês a deixar o like aqui, pra ajudar o canal aí a crescer mais ainda, e eu trazer mais conteúdos pra vocês. Deixar aqui nos comentários o que vocês acharam da peça. E compartilhar com as amigas aí. Quem não é inscrito, se inscrever no canal, ativar as notificações. Dá uma olhadinha aqui no canal, tem mais de 700 aulas gratuitas, tem muito moda vestuário, tem muita coisa bacana. E se você gosta de aulas exclusivas, eu tenho a página Seja Membro, que quando você tá no perfil inicial aqui do YouTube, ele aparece lá o Seja Membro, é R$ 49,90 por mês. Essa assinatura você paga mensal, gente, você tem acesso a muitas aulas exclusivas minhas. Tipo, as que eu postei até hoje, e mais todo mês eu lanço 4, 5 aulas novas. Então, toda semana tem nova aula. Além de você acessar as novas aulas daquele mês que você pagou, você ainda tem acesso às anteriores. Então, vale super a pena. Dá uma olhadinha lá, escreva-se, assina. Assina um mês, se não gostar, cancela. Mas eu tenho certeza que você vai gostar, porque é um ótimo custo-benefício, porque eu vendo os projetos individual. Só que se você for analisar, se você for comprar tudo individual, você pagando mensal, vale muito mais a pena, tá bem? Agora, vamos pra nossa aula sem enrolação. Eu tô amando essa cor verde. Olha isso, gente. Que cor maravilhosa, né? Então, bora aí começar a nossa aula. Primeira coisa, vai tirar a circunferência do busto, tá? O meu aqui tem 80 cm, porém, você vai dividir por dois. Então, eu vou trabalhar 40 cm de correntinha, que é somente a parte da frente, tá? É, ane pro tamanho PMG. Gente, tem tabelinhas no Google que tem centímetros PMG, vocês podem tirar pra ter uma base. Ainda vejo muita gente falando, pro tamanho M, quantas correntinhas? Pro tamanho G, quantas correntinhas? Gente, não trabalho com correntinhas, porque cada pessoa tem uma tensão de ponto. E assim, você não fica limitada a trabalhar com o mesmo fio que eu uso. Então, você fazendo sob medida, você usa o fio da sua preferência, a agulha da sua preferência e mais a sua tensão de ponto, né? Não quer dizer que, pra mim, 20 cm é sem correntinhas, que pra você vai ser a mesma coisa. Porque a sua tensão de ponto pode ser diferente, a espessura do seu fio pode ser diferente, tá? Por isso que minhas peças são tudo sob medida, porque assim você pode fazer o tamanho da sua preferência sem nenhum problema. Aqui que eu tenho que trabalhar 40 cm de correntinha, eu vou deixar a minha fita aqui, porque eu vou fazendo as correntinhas e medindo. As correntinhas não é múltiplos, tá? É apenas que eu peço é que deixe números pares. Então, eu vou iniciar aqui com a laçada inicial. E vou trabalhar números pares até dar 40 cm. Não deixe com o número ímpar, deixe com o número par, que fica melhor depois pra gente fazer o restante da peça. Dos meus 40 cm, o meu deu 108 correntinhas. Agora, eu vou subir mais duas correntinhas, vou dar a laçada e vou contar de base. Uma, duas, três. Na quarta, vou fazer um ponto alto. Dou a laçada, venho na próxima correntinha. Pera aí que tá desfocado, né, gente? Deixa eu focar aqui. Aí, pronto. Dou a laçada, venho na próxima correntinha e faço um ponto alto. Dou a laçada, venho na próxima, um ponto alto. Laço, na próxima correntinha, um ponto alto. Vou trabalhar aqui no total, então, 108 pontos altos, que é o equivalente às minhas correntinhas, né? Que eu fiz. Vou fazendo ponto alto até chegar na última correntinha. Trabalhei, ó, toda a minha carreira em ponto alto. Agora, eu subo duas correntinhas. Quem quiser, pode subir três pra fazer o ponto alto, tá? Eu vou subir apenas duas pra não ficar um espaço muito grande. Dou a laçada, virei o meu trabalho e venho, volto trabalhando agora ponto alto em cima de cada ponto alto. Essa primeira parte, ela é toda em ponto alto, que é a parte da frente, que é a base do meu cropped. Então, eu faço ela toda em ponto alto. Chegou no final, subo duas correntinhas, viro o meu trabalho e trabalho ponto alto em cima de ponto alto. Eu vou fazer isso, eu vou medir, vou ver quantas carreiras vou precisar pra cobrir a parte do seio toda. Abaixo do seio, até um pouco acima. Porque ela vai ficar retinha, porém, eu vou franzir o meio pra costurar. Então, ela tem que dar um pouquinho maior pra não ficar aparecendo tanto o seio, tá? Então, mede aí no seu corpo, mede no corpo da sua cliente. Abaixo do seio, até acima, pra cobrir o seio. E quando franzir a parte do meio, ele vai fechar um pouco. Então, você tem que fazer um pouquinho maior as carreiras, pra poder, quando franzir, não aparecer o seio e ficar muito vulgar. Mas aí, também vai a critério de vocês, tá? Quem quiser que apareça o seio, apareça. A peça é sua, você pode fazer do jeitinho da sua preferência. Aqui as minhas carreiras. Então, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete carreiras. E deu aqui quatorze centímetros, tá bem? Então, você vai fazer aí a altura que você desejar. Coloquei o meu marcador aqui, porque eu dividi a minha peça ao meio. Contei quantos pontinhos, dividi no meio certinho. Porque vai ser aqui que eu vou começar a costurar. Eu já peguei uma agulha e uma linha, tá? Eu vou fazer com agulha e linha mesmo. Quem quiser pode fazer com o próprio fio. Sem nenhum problema, faz do jeitinho que vocês preferirem. E quem souber outra forma, pode fazer também, tá? Eu vou pegar e vou começar a torcer, ó. Só que aí eu vou pegar, ó. Vou colocar um pedacinho pra cima, um pedacinho pra baixo. Um pra cima, um pra baixo. Um pra cima e um pra baixo, ó. Aqui fica pra baixo. Então, eu fiz ele bem certinho aqui, ó. E vou costurar a parte de trás. Primeiro eu vou vim. Ajeitei aqui melhor, ó. E agora, que eu vou costurar. Pego a minha agulha. De preferência que fosse uma linha da mesma cor, tá? E eu vou prender aqui o meu fio, ó. Passar ele aqui por dentro. Prendo bem firme. Deixa eu tirar meu marcador aqui pra eu não atrapalhar. Vou inserir aqui por dentro. Quem souber fazer de outra forma e preferir, fica a critério de vocês, tá? Eu vou prender aqui bastante, bem reforçado. Que é pra não soltar, ó. Eu vou prendendo. E depois eu vou ajeitar aqui na parte do seio, tá, ó. Fica desse jeitinho aqui. Vou prender mais, porque ainda tá meio... Como eu disse, né? O certo é vocês usarem uma linha da mesma cor, que é pra não dar essa diferença, tá? Pra vocês não... Pra sua cliente também não ver a diferença de cor. E quem souber prender de outra forma, pode prender também. E é igual eu falei com vocês. Se não quiser usar a linha, você pode usar o próprio fio do seu... Da sua peça que você tá usando, tá? Que também dá super certo. Vou passar aqui por dentro. Vou cortar e vou passar uma colinha de artesanato, que é pra não soltar. E é o que eu disse. Vocês podem fazer com o próprio fio, que não fica aparecendo esse detalhe. Olha como que fica. Ele vai ficar desse jeitinho aqui no corpo, ó. Quando ele ajeita ele, né, pra modelar, ele fica desse jeitinho, tá? Agora, eu vou fazer a parte de baixo aqui. Ai, soltou meus pontinhos aqui. Deixa eu prender de novo. Muito alto. Pra finalizar, né? E o último ponto alto. Eu vou trabalhar agora até a metade só, tá? Eu vou ver aqui, vou até contar aqui quantos pontinhos vai dar direitinho. E vou trabalhar até a metade. Porque vou fazer carreiras de ida e volta, mas eu vou deixar um espaço aqui, que é pra fazer de correntinhas, tá? Então, as correntinhas eu vou vir até aqui, mais ou menos. Aqui eu vou fazer umas correntinhas pra ficar um pouquinho, não tão frouxo, nem tão justo. E vou ver aqui onde eu vou começar o lado de cá. Por isso que eu tenho que contar quantos pontos tem aqui e quantos pontos eu vou fazer do lado de cá. São aqui, ó. Marquei 30 pontos de cada lado. O meu deu aqui, vou passar em centímetros pra vocês, 14 centímetros, tá? Então, eu fiz 30 pontos de um lado, coloquei meu marcador, 30 pontos do outro. Agora, eu vou vir caminhando com ponto alto, até dar os 30 pontos. Subo duas correntinhas, viro o meu trabalho. E vou trabalhando ponto alto em cima de cada um dos 30 pontos altos. Um, dois. Meu fio deu aqui, dá umas escorregadas da minha mão. E vou fazendo aqui até chegar no meu marcador. 30 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar correntinhas. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vou fazendo correntinhas e vou medindo até chegar aqui no meu outro marcador. Lembrando que não pode ficar muito justo, tá, gente? Faz ela um pouquinho mais soltinha, não precisa ser tão justinha. E quando chegar aqui no meu marcador, eu faço ponto alto e trabalho ponto alto até o final da carreira. Então, aqui, 50 correntinhas. O meu deu, vamos ver quantos centímetros? Dezoito centímetros. Vou vir aonde tá o meu marcador e vou fazer um ponto alto. Vou fazendo agora ponto alto nos 30 pontos seguintes, que é o que eu dividi no meu. Dependendo do tamanho que você tá fazendo, gente, o seu, às vezes, você vai fazer mais, às vezes, menos. Então, observa bem onde tá o meu desenho, tudo direitinho, pra você tentar chegar o seu mais próximo possível, tá? Pra você não ter erro aí. O meu com 30 pontos altos deu certo. Pode ser o que o seu tenha que fazer mais ou menos. Depende também da quantidade de correntinhas que você fez, o tamanho que você tá fazendo, a sua tensão de ponto e tudo mais. No final, agora eu subo duas correntinhas e volto trabalhando ponto alto pra cada ponto alto. Viro o meu trabalho. Volto trabalhando ponto alto pra cada ponto alto. Venho e trabalho pra cada correntinha um ponto alto. Chego aqui no final, faço ponto alto em cima de ponto alto. Assim, pra próxima, agora eu subo duas correntinhas e volto trabalhando ponto alto pra cada ponto alto. Depois que eu finalizar, eu vou repetir a primeira carreira. Vou trabalhar pelos 30 pontos altos, fazer as correntinhas, depois fazer mais 30 pontos altos. Depois eu vou fazer mais uma, duas carreiras de ponto alto. Vou fazer isso por três vezes. Se você não entendeu, calma aí que eu já volto com ela pronta. Que aí, você vendo ela prontinha, você vai entender melhor. Pra quem já entendeu, bora fazer que essa peça tá ficando muito bonita, gente. Repetição que eu falei pra vocês, ó, a carreira de ponto alto, correntinha, depois toda em ponto alto, toda em ponto alto. 30 pontos altos, as correntinhas da mesma quantidade daqui de baixo, mesmos pontos altos, duas carreiras. Então, a parte de baixo eu já finalizei. Se você quiser fazer mais comprido, você pode ir fazendo até o tamanho desejado, tá? O meu eu vou deixar aqui com apenas duas repetições. Agora, na lateral, eu vou estar trabalhando carreira de ida e volta pra amarrar nas costas. Vou subir uma, duas correntinhas, dou a laçada. Dentro do primeiro espacinho, eu vou colocar dois pontos altos. Um, dois. Eu venho no próximo espacinho da carreira, dois pontos altos. No próximo espacinho, dois pontos altos. Eu sempre faço dois pontos altos pra cada espacinho da carreira. E assim como eu subi três correntinhas aqui, que equivale um ponto alto, quando chegar aqui no final, eu vou trabalhar dentro do espacinho os dois pontos altos e o último ponto alto aqui. Vou fazer... Aí, eu vou subir duas correntinhas e voltar trabalhando ponto alto em cima de ponto alto. Eu vou fazer isso por cinco centímetros, tá? Somente carreira de ida e volta de ponto alto. Aqui, então, cinco centímetros. Se você quiser mais fechado, faça mais centímetros. Se quiser mais aberto, né, o trançado, faça menos centímetros. Agora, eu vou subir uma, duas... É, já tenho... Desculpa, eu já tinha subido uma aqui. Então, eu subi duas correntinhas, que equivale ao ponto alto, e uma correntinha de separação. Vou dar a laçada, vou pular de base uma, duas, aqui na terceira, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma, duas, na terceira, um ponto alto. Uma correntinha, uma, duas, na terceira, um ponto alto. E vou fazendo esses quadradinhos aqui, pra depois passar o meu cordão por dentro. Chegou aqui no final, vou arrematar o fio. Vou colocar o fio do outro lado da minha peça, e vou trabalhar da mesma forma. A mesma quantidade de pontos, a mesma quantidade de carreiras, e fazer o quadradinho do espacinho pra trançar nas costas. É a lateral com os quadradinhos pra trançar o meu cordão. Eu já fiz um cordão, é um cordão de correntinhas, tá, gente? O meu aqui é um cordão fininho, e eu vou trançar ele na parte de trás aqui, ó, sempre. Então, vocês podem trançar de cima pra baixo, de baixo pra cima, fica a critério de vocês, tá? Sobre o forro, vocês podem estar forrando, vocês cortam aqui do tamanho, põe uns alfinetes e costura na mão, tá? Que fica muito bonito. E sobre o bojo, eu indico estar colando ou costurando também, fica a critério de vocês. A minha pecinha aqui já está pronta, ela não vai ter alça. Quem quiser, pode passar uma alça, fazer um cordão, passar ele aqui, e amarrar no pescoço, que também fica muito bonito, tá? Eu não usei nem a metade do novelo, ó, sobrou bastante, rendeu bastante. E é isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Um super beijo e até a nossa próxima aula! Um super beijo e até a nossa aula!